Também compartilhou os resultados de uma harmonização facial Foi o marido da Jojo Toddynho, o curitibano Lucas Souza É, ele divulgou que ele só fez a harmonização facial para agradar a Jojo Tá bom pra você ou não? Olha só! Foi um pedido dela Vamos ver como ficou Eu gostei, sabia? É, você vê a pessoa Mas peraí, é o qual? Esse é o... Ele é realmente... Qual que é o anjo do jojo? A Jojo ama ele do jeito que ele é, né? Só que não Mandou até fazer o anjo do jojo Então, qual que é ele? Esse do lado esquerdo da tela É o antes É o antes Você percebe, ó, do lado direito que ele fez um furinho no queixo Pode ver É que põe aqui pra gente Consegue pôr aqui, Ruth? Pra gente, que daí a gente... Nós que somos especialistas em harmonização facial A gente consegue ver aqui perto E é, ó Tá vendo? Ah, verdade Tá vendo que o maxilar aqui tá mais definido? Verdade Mais definido Mas ficou bom? Eu achei Eu achei também, gostei, ó Gostei Eu achei que a boca antes tava mais bonita que a boca de agora Mas você acha que ele mexeu na boca? Acho que não Acho que... Acho que... Evidenciou o queixo Ah, mexeu no queixo e mostrou a boca Ó, tá vendo? Evidenciou mais o queixo do que a boca Mas eu gostei Eu achei que ficou bom Acho... Ele deve ter o quê? Uns 21, 22? Novinho Nossa, novíssimo Novinho Mas se for pra agradar a amada Mas, ó Foi sutil Não é aquela coisa que você olha e fala Nossa, não é? É, ficou bem natural Eu achei também Ficou, é Porque às vezes dá aquela errada na mão, né? E ali não Eu achei que ficou bom Gostei Acho que deu uma... Cara de masculinizada Ficou mais velho Porque ele tem... Não tem cara de bebezinho? Tem, cara de menino É Deu uma... Opa, não Essa sou eu Não é ele, não Você viu que diferente? Ficou diferente essa... Com pesação, menina Com a cabeça e tudo Olha lá Eu gostei, sabia? Olha que cachorro bonito Ai, putz, boa É bonito, né? Olha, ainda é lindo do cachorro, gente? Que loucura Aqui, chocada Sabe que não gosta de sorrir o cachorro? O cachorro sorriu também É uma carinha aqui, né? Aqui a gente...